Olá, sejam bem-vindos à minha apresentação. Eu sou Venilson Souza, discente do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Campus de Imperatriz. Sou bolsista, PBIC, CNPq, e a pesquisa em questão intitulada de Covid-19 e Telejornalismo, o impacto da pandemia na prática da telereportagem, fui orientado pela professora doutora Marcele Alves da Silva. O presente trabalho visa analisar as mudanças na prática da telereportagem que foram impactadas pela pandemia da Covid-19, e o objeto de estudo foi o Jornal Nacional exibido na Rede Globo de Televisão. Tivemos como objetivo analisar o Jornal Nacional exibido na Rede Globo de Televisão no ano de 2021 com vista às práticas que foram impactadas pela pandemia da Covid-19, que sugerem o distanciamento social, e também tivemos como objetivo mapear os materiais noticiosos através do site da plataforma de stream Globoplay. Na metodologia, foi utilizado um levantamento bibliográfico de obras que conduzem esse trabalho. Foi utilizado obras de Piscinim, Feltre e Jorge Zarrá. Também foi feito mapeamento na plataforma de stream Globoplay, na qual pudemos obter resultados precisos. Nos resultados foram encontrados 360 materiais noticiosos, divididos de acordo com a figura número 1, que foram 209 telereportagens, 146 notas peladas, 2 notas cobertas e 3 links. No entanto, as notas peladas foram excluídas da nossa análise pelo fato da nomenclatura se dar a notícias lidas pelos apresentadores. E como visualmente o telejornal não sofreu alterações, então não vimos necessidade de usar esses materiais na nossa análise. Então a análise ficou baseada na figura 2, que foram 209 telereportagens, 2 notas cobertas e 3 links. Nas considerações finais, após a análise do Jornal Nacional durante o ano de 2021, considera-se que não houve uma linearidade em relação às passagens dos repórteres e à relação com o uso de máscara, embora a maioria delas, 172, contaram com o uso de máscara e 37 não a utilizaram. 90% das telereportagens analisadas contaram com entrevistas feitas por dispositivos móveis, celular ou computador. E o uso de microfone por parte do entrevistado passou a ser comum durante as entrevistas analisadas. Sabemos que o telejornalismo faz parte de um contexto social. Pondera-se que, conforme a sociedade foi mudando seu comportamento, o telejornalismo foi trazendo isso para o seu dia a dia.